Olá comandantes, sejam bem-vindos a bordo do canal Asas Virtuais para mais um voo. Eu sou Rogério Rossi e estamos aqui no solo de Anadir na Rússia, lá no extremo norte lá e vamos fazer um voo até Whitehorse no Canadá. Vamos atravessar o estreito lá que liga a Rússia América do Norte, um total de 1.294 milhas, cerca de 3h20min de voo, 3h15min, se o vento ajudar pode ser até antes. Já estamos aqui com a aeronave energizada, vamos então aqui entrar na aeronave, ela já está energizada, os inerciais já estão alinhados aqui, o quase, já temos energia, vamos só abastecer a aeronave. Lembrando mais uma vez que utilizamos o Simbrief, ele meteu um total de 12.4 toneladas de combustível e 18.1 toneladas de payload. A aeronave está pesada, hein? Vamos iniciar a nossa lag aqui. Iniciamos o embarque dos passageiros. Vamos dar início ao motor 2. A aeronave está pesada, né? Vamos lá. Lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificação que eu tiver vídeo novo. Deixa o joinha aí e compartilha geral para ajudar o canal. E se você não conhece também as redes sociais do Asas Virtuais, está cada vez crescendo mais o Instagram, o Discord também está bacana, o pessoal lá interagindo, conversando, marcando, combinando voo, combinando controle. Então o link está na descrição aí também, tá? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Don't look back Don't look back Don't look back Transcrição e Legendas Pedro Negri